Tintinho de novo, olha o levantamento, vamos ver como se comporta a zaga com o Tintinho, olha só para o Ademir Lobo! Tintinho ele pegou uma bomba ali na meia lua! Para Edmilson, não saiu não, não saiu não, o bandeira não deu, tá valendo! O lance tá legal, olha o cruzamento, chega ali, olha só para o Orlando, vai bater para o gol! Raimundinho, pode sair, pode sair, acertou a sobra do próprio Raimundo, olha o Sampaio, olha o perigo, caiu o Raimundinho, pênalti! Marca a pênalti, Ney Andrade Nunes vai a pênalti do Márcio, aos 16 minutos do segundo tempo, marca o som! 3 a 0, Sampaio Correia, Edmilson, 19 minutos do segundo tempo, 3 para o Sampaio, 0 para o Corinthians aqui no Castelão! Olha o cruzamento, Dicão ajeitou para o Risa, para Dicão, bateu o gol! O Corinthians, Dicão, 39, diminui, 3 para o Sampaio, 1 para o Corinthians no Caio Esperança! Mas realmente o Corinthians não jogou bem! Cruzamento do Mauro, outra vez o Papinha, perdeu o Viola, virou o gol! GOOOOOOOL! Viola, 42 e 40, diminui no Castelão! Viola, foi um prêmio ao Viola, pelo jogo, pela partida, pelo...